Fala galera boa de luta, fala galera boa de jiu-jitsu, de valitude, de MMA, sejam bem-vindos ao nosso canal. É rapaziada, vamos para o nosso segundo vídeo de palpitão. Dessa vez agora, vamos fazer o palpite no Mundial, é, esse final de semana tem Mundial da IPJJF. E vamos fazer o nosso palpitão aqui, beleza? Mas antes de ir para o vídeo, não esqueça só, espancar o like, inscrever no canal, continuar compartilhando muito, continuar comentando muito. Vamos junto aos 5 mil inscritos, né? E sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então pessoal, voltamos, tá? Ontem fizemos a nossa mesa redonda da luta de domingo, né? E na nossa mesa redonda a gente fez várias conjecturas, conversamos muito sobre o Mundial e saiu o palpitão, beleza? Vou deixar aqui, para vocês verem aí no card do nosso canal, para vocês assistirem a live toda. Mas hoje a gente vai falar só sobre o palpitão do Mundial, que vai ser categoria por categoria. Então vamos lá. Nós debatemos muito ontem e saíram os favoritos, saíram os palpites da gente. Então vamos lá. Categoria Galo. Palpite. Thalisson Soares. O Thalisson já está se preparando há algum tempo lá na OJ. Está muito concentrado, está preparado. Tem um jogo fantástico de Jiu Jitsu. Então categoria Thalisson Soares vai levar na Galo. É o palpite. Na pluma. Na pluma a gente debateu, debateu, debateu. Ficou ali entre Diogo e Meirã. Diogo Reis e Meirã, porque os dois estão numa fase fantástica. Mas o palpite na pluma vai para Diogo Reis. É. Na categoria Pena, também analisamos bem. É uma das categorias em que um gringo pode chegar. A gente ficou ali entre o Fabrício e o Jamil Taylor. E na categoria Pena, o palpite vai para Fabrício Andrei. Até aí. Três títulos para o Amazonas. Vamos ver se vai acontecer. Na categoria Leve, tem tudo para acontecer a vingança do Mika Galvão. Porque analisando as chaves, pode ter uma final entre Mika Galvão e Jonathan Alves. É. E aí, não tem jeito. Para segurar o Mika, não acredito que o Jonathan segure. Então, na categoria Leve, o palpite vai para Mika Galvão. Na categoria Médio, a gente também, olhando as chaves, acreditamos que tem uma grande probabilidade da final ter Amazonense de novo. Tem Amazonense de novo, que seria uma final entre Tainan e Riba. Manuel Riba Mar. Pois bem. A categoria Médio é uma categoria que tem dono. Tá bom? Então, acredito que o título vai para Tainan Dau, para a OJ. Beleza? Mas se o Riba, pode perfeitamente surpreender aí. Na categoria Meio Pesado, acreditamos que vai ser uma reedição da final do ano passado, entre Gustavo Braguinha e Leandro Loh, né? A gente vai ter uma reedição desse confronto, desculpa. E que, ao analisar, dá Gustavo Braguinha de novo, tá? Título para Atos. No Pesado, também, de acordo com as chaves, a gente acredita que pode dar uma final entre Tainan Duarte e Xande Ribeiro, tá? Um choque de gerações aí, em que a aposta vai na juventude, na pujança. Então, o palpite vai para Cainan Duarte. Agora, claro, né? Xande é o Xande. O Xande é o Xande. Na Super Pesado, chegamos à conclusão que a Drinharte vai mandar na categoria, né? Então, acreditamos aí que a final deva ser entre Nicolas Meregali e Eric Muniz. E aí, o palpite vai para Nicolas Meregali. No Pesadíssimo, também, analisando o chaveamento, acreditamos que a final deve ser Gutenberg Pereira e Vitor Hugo, tá bom? Mas, pela fase, por tudo que está fazendo aí dentro do Jiu-Jitsu, como vem competindo, acredito que o título vai para Gutenberg Pereira. E, analisando o possível absoluto, tá? Que, até o momento desse vídeo, não saiu a chave do absoluto. Mas, analisando os que vão entrar no absoluto, também, dependendo do chaveamento, a final deve ser Gutenberg Pereira e Nicolas Meregali, lutaço, se acontecer. E aí, também, dois caras estão ganhando tudo, dois caras estão muito bem de performance, mas a aposta vai para Gutenberg Pereira, o palpite no absoluto é Gutenberg Pereira. E você, qual é o seu palpite? Em quem você vai apostar nesse Mundial? Quem você acredita? Para quem você está torcendo? Para quem você não está torcendo? Comente, comente muito, comente livremente. Tamo junto e até o Mundial. Valeu!